E o que me diz da crença em que, pelo que fizermos nesta vida, se decide o nosso futuro para toda a eternidade, com penas eternas e inferno para os maus e não-crentes, e que apenas os cristãos e crentes se salvam e conseguem a glória eterna? Disso já falamos largamente quando explicamos a lei da evolução espiritual e como funcionam as coisas no mundo espiritual. Mas voltarei a dizer para o caso de não ter ficado suficientemente claro. Absolutamente todos os espíritos são imortais, e o seu destino é alcançar os maiores níveis de evolução espiritual. Portanto, nenhum ser humano está excluído do esquema evolutivo, independentemente das suas crenças religiosas, políticas, da sua raça ou por qualquer outra razão, como acreditar ou não acreditar em Deus, em Jesus, nesta ou naquela igreja, e mesmo que tenham sido uma autêntica desgraça como pessoas, nunca perderão a sua condição de imortalidade, nem a sua possibilidade de melhorar espiritualmente. Portanto, não existem nem a morte, nem a condenação eterna para ninguém. Se olharmos suficientemente para trás, no passado espiritual de todos e cada um de nós, descobriremos que, em alguma vida anterior, todos fomos assassinos, canibais ou ambas as coisas ao mesmo tempo. E se agora não somos e consideramos isso uma aberração, é porque evoluímos espiritualmente, e porque tivemos inúmeras oportunidades para ir emendando os erros cometidos, à custa de encarnarmos uma e outra vez, para pormos à prova as nossas capacidades. Se não houvesse oportunidade de retificar, e pelo que fizemos numa só encarnação, se decidissem o nosso futuro para toda a eternidade, asseguro que não haveria vaga para entrar no inferno, de tão cheio que estaria, e o céu estaria mais despovoado que o deserto do Saara. Então, a crença de que um arrependimento de última hora perante o sacerdote redime os pecados? Olha, o destino do espírito depois de desencarnar depende exclusivamente das suas ações em vida, tendo sempre a oportunidade de evoluir, de melhorar e, portanto, de se salvar, a partir do momento em que quiser dar o passo. Mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Antes, implica uma mudança profunda no espírito, que necessita de tempo de reflexão, tomada de consciência e de esforço para modificar as atitudes negativas. Além disso, para que alguém se desfaça das suas dívidas espirituais ou atos contra a lei do amor, deve reparar o dano que causou, e isso requer muita vontade e tempo pela frente para efetuar isso. Daí se deduz que uma absolvição no último minuto da vida perante o sacerdote não altera em nada o destino do espírito depois da morte do corpo físico. Perdoe-me que insista, mas a respeito da crença de que apenas os cristãos ou crentes se salvam, não foi o próprio Jesus que levou a crer-se que os que se salvarão são os seus seguidores ao dizer Jesus não pode ter dito nada com esse significado. O que ele fez foi dar a chave para que cada um ative a sua mudança espiritual, que adquira a consciência de que a vida é eterna e de que cada um é artífice do seu próprio destino. Traduzido para a linguagem atual, seria mais ou menos assim. Aquele que acreditar no que eu digo, na mensagem que trago, ficará consciente de que a sua vida é eterna e de que a sua salvação ou evolução depende de si mesmo, que é dono do seu próprio destino. Então, de onde vem a crença de que apenas os que acreditem em Cristo gozarão de vida eterna? De uma má interpretação do que ele disse e das manipulações da igreja, que além disso acrescentou, fora da igreja não há salvação. A crença de que só os cristãos, neste caso particular os crentes em determinada igreja genericamente se salvam, é mais uma das ideias que provém dos próprios hierarcas das igrejas e é mais uma propaganda que se utiliza para assegurar a fidelidade dos crentes. Quer mais dados? Este axioma, o de que fora da igreja não há salvação, em latim, extra ecclesia nula salus, enunciou o São Cipriano no quarto concílio de Latrão, celebrado nos anos 1215 e 1216, ou seja, mais de mil anos depois da passagem de Jesus pela terra. Consta-me que muitos crentes católicos estão convencidos de que é assim. Quer dizer, que só os que acreditam em Cristo gozarão da vida eterna e que, para ser um bom cristão e se salvar, tem de seguir as normas da igreja. Repare, a igreja católica e muitas outras religiões nos fizeram crer que ser bom é o mesmo que ser submisso. Ser submisso, sobretudo, às normas da igreja, para assim poderem manipular os fiéis a seu bel prazer. Mas bondade e submissão são coisas totalmente distintas. Alguém pode ser submisso a umas normas, aparentemente bondoso face à sociedade, mas estar totalmente entregue ao egoísmo e ser um autêntico demônio como pessoa. O próprio Jesus pôs em evidência esse tipo de conduta quando qualificava os fariseus de sepulcros caiados de branco, tão amantes das normas e rituais e tão pouco do amor ao próximo. E, pelo contrário, há muitas boas pessoas, honestas e pouco amantes da hipocrisia, que são mal vistas pelos outros porque não se ajustam às normas estabelecidas. Inclusive, podem ser considerados como pessoas perigosas e desprezíveis porque, sendo honestos e honrados, põem em evidência os que não são. Aí vocês têm o exemplo de Jesus. Jesus não foi submisso perante as normas das autoridades da igreja hebraica, mas sim foi corajoso e coerente com as suas convicções espirituais, sabendo que a divulgação pública das suas ideias lhe traria uma quantidade de problemas. Enfrentou aqueles que quiseram calá-lo, não com a força da violência, mas sim com a força da verdade e do amor. Assim tem acontecido com muita gente. A história está repleta de casos de gente honesta e boa que, por não ser submissa com os que mandam, foi torturada até a morte, devorada pelos leões do circo romano ou queimada na fogueira por conta de heresia ou feitiçaria. Ainda assim, considerem estas pessoas afortunadas porque eram livres e amaram. Pelos danos que tiveram de sofrer dos seus irmãos menos evoluídos, receberam a justa compensação. É muito mais triste a situação daqueles que torturam a si mesmos. Aqueles que, submetidos a normas tão escravizantes, deprimam o seu interior, a sua sensibilidade e vivem uma vida inútil, cheia de amargura e que, como cúmulo do delírio, ainda julgam, além disso, que esse sofrimento estéreo as faz ser melhores, porque a sua religião assim as levou a crer. Mas no seu íntimo, invejam os que são livres e realmente felizes. Alguns por inveja fazem todo o possível para incomodar a vida dos outros, sobretudo jogando com o sentimento de culpa, algo que têm aprendido muito bem, pois é o método que a igreja empregou com eles para conseguir anular a sua vontade. O que quer dizer com os que jogam com o sentimento de culpa? Ora, que tentam culpar os outros pelo seu próprio mal-estar. E o que se pode fazer para ajudar pessoas assim? Primeiro, a pessoa tem de reconhecer que tem esse problema, ou seja, que a sua vontade e os seus sentimentos foram praticamente anulados pelas crenças que professa. Isso por si só já seria um grande passo, porque geralmente estas pessoas julgam-se melhores que os outros e não estão dispostas a ouvir ninguém que não tenha credenciais dentro da sua igreja. Também porque a sua igreja lhes fez crer que os que não seguem os seus preceitos, são pecadores, isto é, más companhias em quem não podemos confiar. A seguir, tem de começar a trabalhar interiormente, começando por tomar consciência de quais coisas fazem por, sinceramente sentirem ou deixam de fazer, porque, ainda que sintam, estão proibidas pelas normas, e que coisas são feitas sem sentir, e as que se fazem porque é obrigado pelas ditas normas. O passo seguinte é começar a exercitar a sua própria vontade, o livre-arbítrio, ou seja, começar a agir em conformidade com o que cada um sente, ainda que para isso tenha que fazer frente às normas estabelecidas. Temos de concluir de toda esta extensa explicação que todas as religiões são uma farsa e que não representam em nada a vontade de Deus? Homem, não a esse ponto. O problema das religiões é que, ainda que tenham acolhido algumas mensagens, que sim, são espiritualmente avançadas, pedem ao crente que assuma um conjunto de crenças e normas em lote, por dogma, sem reflexão, com o argumento de que tudo é palavra de Deus. Não existe liberdade de pensamento, liberdade para escolher o que realmente lhe chega à alma e para rejeitar o que se apresenta como falso ou irrelevante, nem para escolher em que quer acreditar ou não acreditar. Os mandatários das religiões continuaram a utilizar durante muito tempo as mensagens espirituais elevadas como chamariz para atrair as pessoas que se identificam com a nobreza da mensagem, como a do amor ao próximo, mas esquecem as restantes normas absurdas que foram sendo acrescentadas progressivamente e que impedem o progresso espiritual. Desta maneira, se a pessoa se deixa guiar pelos supostos representantes de Deus, sem se atrever a questionar a suposta palavra de Deus, por temor da reprimenda das autoridades eclesiásticas, pouco a pouco vai renunciando à sua vontade para passar a viver sob o comando de umas normas escritas em livros muito antigos, mas que se encontram defasadas para explicar e dar uma solução satisfatória às experiências vividas por cada um, de modo que o crente se enfia numa roupagem tão apertada que fica impossibilitado de se manifestar livremente. Quando alguém renuncia à sua vontade, está dando um passo em direção ao fanatismo, porque fica à mercê da manipulação por parte daqueles que se proclamaram em intérpretes da palavra de Deus. Há verdades misturadas com falsidades praticamente em todas as religiões, filosofias e ideologias que existem. A cada um, cabe o trabalho de encontrar a verdade, a sua verdade, apanhando um pouco daqui e outro dali aquilo que o seu interior reconheça como verdadeiro e lhe possa servir para evoluir. Certamente que entre vocês há pessoas com capacidade para orientar e aconselhar os outros a respeito da espiritualidade por ter um conhecimento maior da realidade espiritual e uma capacidade de amar mais desenvolvida, conseguida à custa de ter vivido muitas vidas e haver trabalhado muito pelo aperfeiçoamento do interior. Mas essas pessoas não fazem alarde. Não se intitulam bispos ou santos, nem usam vestes especiais. Mas sim, são pessoas com uma vida aparentemente normal, mas com um firme desejo de melhorar interiormente e ajudar os outros. Atuam sem alardes nem ostentações de forma voluntária, impondo-se pelo exemplo e ainda têm de aguentar, por isso, as maiores injúrias e calúnias daqueles que sobressaem na comparação por não estarem à altura moral do que dizem representar. A influência do mundo espiritual deixa-se sentir em todos e cada um de vocês, sejam ateus, agnósticos ou crentes de tal ou tal igreja, mas o fará muito sutilmente para que seja cada um quem decida. Cada um que escute, em primeiro lugar, a voz da sua consciência, que é o melhor guia que cada um pode ter e depois escolha o caminho que quer seguir. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais. Você pode compartilhar com seus amigos?